Oi amigos, tudo bom com vocês? Veja que lindo a minha diplademia. Veja como ela está linda, linda. Lindas, né amigos? Olha as flores da Maria sem vergonha, as flores do meu manacá da serra. Veja esse que eu botei no vaso, no balde, para ver se eu consigo fazer uma muda dele. Olha, eu vou deixar aqui até ele acabar a floração. Aceito dica, tá? Se dá para fazer a muda na cada serra, sobre com esta aqui. Olha, meu esposo quebrou, né? Não foi culpa dele, não foi maldade, aí pus aqui. Vamos ver o que vai dar, meus amigos, né? Minha mini adália. O outro pé de manacá da serra, que eu tenho um grandão, a qual meu esposo quebrou. Ele quebrou sem querer, né amigos? Mas quebrou, né? lindas, lindas flores. Botão da rosa do deserto, uma florzinha de rosa do deserto e a outra já está velhinha. Então, aqui, firme e forte. Florzinha da minha oncinha de chocolate, que tem cheirinho de chocolate. Ó, botão para florir. Flor da orquídea sapatinho. Outra orquídea sapatinho, porém é mais clara. As flores de maio. A flor do peixinho, para quem não conhece, é uma espécie de suculenta, a qual a sua florzinha dá igualzinho a um peixinho, olha. Viu, amigos? Olha que linda. Lá embaixo fica minhas flores, né? Como vocês já conhecem, de pladênia, acabei de falar dela. Minha primavera já deu bastante, agora tá com um pouquinho de preguiça. A flor da justiça vermelha. Uma florzinha do meu lírio da paz, que tá começando a dar agora. Flor do camarão amarelo. Camarão amarelo. Uma florzinha da vinca. Olha a justiça vermelha, como está linda. Para quem não conhece, essa é a justiça vermelha. Um gatinho lá, esperando o Zeus brigar com ele. Brincadeirinhas, amigo, eu não deixo não. Né, Zeusão? Um beijinho, Maria sem vergonha. Esse beijinho, aquele bobo, conheço ele como Maria sem vergonha. A florzinha da Érica. Nossa, tá se... Ah, não, tá. A florzinha da Érica. Bom, enfim, mostrei para vocês só essas florzinhas que eu tenho ultimamente. As minhas humildes flores. Amigos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E um beijo no coração de cada um, tá? Não se esquecem, se inscreve no meu canal, dê o joinha, dê o like para mais vídeos. E até o próximo vídeo. Beijos, amigos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.